Olá pessoal, hoje estou trazendo aqui um convidado especial, o Fábio Aguiar, já trabalha juntos há alguns meses até, acho que mais de um ano, e demorou tanto aqui para a gente conseguir gravar, mas enfim, estamos juntos aqui, Fábio. O Fábio já é uma personalidade, mas mesmo assim eu vou pedir para ele se apresentar brevemente aqui para o público do canal. Fábio Fon, obrigado pelo convite, a gente planejou muito essa gravação, por isso que ela demorou. Fábio Fon, é um prazer estar contigo aqui, eu acompanho também o teu canal e gosto muito do conteúdo que tem compartilhado, parabéns por isso. Bom, além de estar trabalhando aí já há um pouco mais de um ano, mas a gente já tem um contato de comunidade já por longos anos, mais de década, eu me lembro que em Belém ainda, e aí eu vi o movimento ali em Fortaleza, né? A gente sempre ouviu o teu nome por ali, né? Até que eu acho que eu te conheci, foi no Agile Brasil, né? Lembra do ano que foi o Agile Brasil? Cara, eu acho que foi até no Maré de Agilidade, a primeira vez que a gente se encontrou. Ah, é verdade, antes disso, né? Bem antes do Agile Brasil. É, eu me lembro que o Maré de Agilidade foi em Belém em 2009, foi depois de Fortaleza ainda. É, muito bom, para quem não sabe era um evento que a gente circulava para o Nordeste, um pedaço do Brasil inteiro ali. Sim, sim. Falhando na agilidade. Mas acho que registrado, a gente tem uma foto, né? No Agile Brasil. O que não foi o Agile Brasil em Fortaleza? Foi 2010, se eu não me engano. Foi, foi. Foi isso mesmo, né? Uma coisa assim. É, tem. Então, se a gente conheceu nesse período, é porque a gente já conheceu a agilidade bem antes, né? Então, eu tenho 25 anos de carreira e, como eu costumo dizer, né? A maior parte ainda desses 25 anos foi como desenvolvedor. Então, eu iniciei ali na época do Delphi, né? Delphi 3. E com agilidade, meu primeiro contato foi em 2003, foi por aí, tá? Eu lembro que na época eu trabalhava com o Alexandre Magno, né? O Alexandre Magno tinha uma empresa em Belém e a gente estava desenvolvendo na sala e ele desceu e falou assim, ó, preciso apresentar para vocês uma nova forma de desenvolver software. Aí ele apresentou uma manifesto ágil, né? E aí depois apresentou o XP, a programação extrema. Só que naquela época eu lembro que a gente foi período da tarde, a gente ficou a tarde toda trocando, fazendo programação em par. Foi o máximo que a gente usou ali, né? De XP. Então, trocando, né? Era tudo novo, muito novo aqui naquela época, né? Mas assim, foi o primeiro contato. Eu me lembro que de lá pra cá, não lembro de ter desenvolvido de outra forma, né? Mas sempre focado em métodos ágeis. Aí ali foi XP, FDB, o Alexandre também conheceu muito a FDB, compartilhou rápido com a gente, ele até escreveu depois um artigo FDB em uma casca de banana. Isso deve ter aí pelo Google. Mas de lá pra cá, sempre trabalhando com agilidade, né? Eu até me lembro que eu estava ainda na faculdade e eu fiz o meu TCC sobre Sprã. Só que eu não mostro esse TCC pra ninguém, que eu falei muita besteira de Sprã nesse TCC. Tinha muita referência na época, né, meu avô? Mas eu me lembro que eu tirei 10, viu? Nem os professores sabiam o que era de Sprã, né? Eles não sabem hoje também, então eu tiraria 10. É, mas era tudo muito novo, né? Então, eu tô até uma primeira pergunta já bastante polêmica. Eu já sei o seu pensamento, mas eu gostaria de trazer aqui no canal. Você fala que era tudo muito novo e realmente a gente era até bastante inocente ali na época, porque tinha uns métodos bastante pesados e prescritivos e etc. E a agilidade vinha quebrando muito conceito e trazendo um modelo muito diferente e muitas vezes até não intuitivo, como o TDD e várias técnicas, elas não são intuitivas. Você começar pelo teste, na primeira vez que eu ouvi sobre isso, não fazia o menor sentido. Sim. Vou testar o que se não tem código. Então, trazer muita coisa de experimentação também. A gente não tinha grande literatura, como você falou. E todo mundo que começou em agilidade naquele período ali, eu entrei na na faculdade de 99, fiquei na comunidade Java e existia, naquela época, uma intersecção muito forte, Java, até por causa dos pais do XP, né? Com o próprio XP, então o TDD. Sim, sim. Depois surgiu ali o JUnit. Então, naquele período ali de 2000 a 2003, não tinha muita literatura, era difícil chegar no Brasil, não existia a Amazon, não existia nem internet, né? Naquela época. Só vontade de acessar, mas não tinha velocidade. E todo mundo era desenvolvedor, no fim das contas, assim, ou vinha de um braço técnico muito forte. Assim, tinha... Só que ao longo do tempo, eu percebi e eu perdi o timing disso, não sei quando, mas começou a nascer pessoas dentro de agilidade que não vieram do lado técnico, ou seja, tinha zero rigor na parte técnica e já criou-se toda uma indústria com base nisso aí. E eu vejo que o seu trabalho tem uma... Vamos já falar sobre o livro, daqui o livro do Fábio, gente. Ah, legal. Laranjinha, né? Laranjinha aqui. Vamos já falar sobre o PBB, mas isso é até um preâmbulo para o PBB. Eu sinto, quando eu leio o PBB, que ele é uma liga histórica, é um modelo, um framework, um método ali que você utiliza. E eu posso até dizer que é um framework, porque tem template, tem uma série de artefatos ali que ele já traz junto. E me lembra todo aquele começo de literatura de lá até hoje, como se fosse assim, cara, vamos pegar as melhores coisas historicamente e trazer para um modelo racional de execução. Mas eu sinto que, se você não tivesse sido técnico, será que o Laranjinha tinha nascido? Porque eu sinto essa cola forte, assim, de realmente entender as jornadas de desenvolvimento, o que é que vai ser necessário ali para você ter um bom backlog e um bom andamento do backlog. Você acha, assim, tem que ser técnico, precisa conhecer, não precisa ter sido programador, mas tem que aprender realmente sobre como empregar software. É, vamos lá, meu fom, vai, depois vai me, né, me puxando aí, se eu for saindo muito aí, que levantou aqui alguns pontos importantes aqui, né. Bom, de fato, né, acho que, vamos lá, você praticamente da mesma, minha geração ali e aquela geração que iniciou a agilidade naquele tempo também, né. A primeira década no manifesto ágil, poxa, vamos lá, a primeira coisa, né, o manifesto ágil foi uma revolução ali de desenvolvedores, né, na verdade, eu acho que tinha, o que que estava acontecendo naquele momento, né, várias pessoas estavam muito incomodadas com a forma de desenvolver software, né, estava se baseando ali em muitas outras engenharias ali, né, principalmente com uma civil, né, pra construir software é igual construir prédio, né, pô, a gente foi caindo a ficha que não era assim, né, só estamos diante de um ambiente muito complexo, muito diferente de construir um prédio, né, eu consigo calcular ali a quantidade de tijolos ali e dar uma previsão de tempo, só porque é totalmente, né, fora da caixa. Então, assim, se a gente parar pra ver por tanto movimento ali no manifesto ágil, na verdade, se você for ver, várias pessoas estavam indo por um caminho, mas com o mesmo pensamento. Aí teve um, né, que levantou, falou, pessoal, vamos se reunir aqui pra criar uma força. E, de fato, criaram um movimento que foi uma força até hoje, né, que depois até apelidaram como Ondas, né, que vem, né, e, de fato, deu um impacto muito grande aí na nossa indústria de software. Eu me lembro da primeira década do manifesto ágil, mas tu vai te lembrar bem também, o mato era muito alto, né, eu me lembro que eu fiz um treinamento de requisito usado em 2007, cara, eu saí daí assim, cara, tá, mas o que eu vou fazer amanhã na prática? Era muito alto o mato, né, então, acho que quem veio dessa geração aí foi cortando o mato ali e tal, e, de fato, é a primeira frase do manifesto ágil, né, estamos descobrindo maneiras melhores do pessoal. A gente foi descobrindo várias práticas, né, e a gente entra daqui a pouco nessa história, e o PBB, ele nasceu aí também. Era muito comum, tá, era muito comum, até porque era a proposta dos frameworks, né, vamos pegar o SPRAM aí, que vamos dar o todo o mérito para o SPRAM, que o SPRAM teve uma pegada aí de marketing, né, de fato, ele foi abrindo as portas nas organizações, né, até para outros métodos, o SPRAM, que entrarem também. Então, se você for ver o SPRAM, ele tinha papéis, né, e, de fato, eu me lembro bem disso, tá, alguém no time, todo mundo ali estava metendo a mão na massa, né, praticamente todo mundo técnico ali. E aí tinha um que assumiu o papel de skill master, por quê? Porque tinha um skill ali de liderança, facilitação, e assumia aquele papel. E, para a gente, o PLU sempre é um cliente, mas tinha alguém dentro do time, né, que ia lá e tenta entender. Foi até daí que nasceu o PBB, que eu era essa pessoa, esse dev que entendia o cliente e sabia transformar aquilo em backlog, tá. Agora, claro, meu fó, é como eu sempre falo, né, assim, o SPRAM, ele acha que ele influenciou tanto, o mercado ditou tanta coisa que transformaram o que era papel em função, né. Pô, mas eu, e certamente você, né, deve ter olhado assim, pô, o que o mercado está fazendo? Uma hora isso aí vai pipocar, cara, isso aí não vai se sustentar. E a gente sabe que não só a área de TI em si, né, quando a gente fala de funções, papéis, são transitórios, né. Pô, se você, é porque o LinkedIn não tem muito tempo também, né, mas se a gente for olhar o nosso LinkedIn de 20, 25 anos atrás, 30, o que é que vai, é totalmente diferente a função que a gente tinha naquela época, mas a gente tem a gente de TI ainda, pô. Então, assim, papéis, funções são transitórios. Claro que todo esse boom aí, abriu porta, a gente de outras áreas, mas eu vou te dizer pessoalmente aqui, tá. E aí, isso eu me pergunto muito, principalmente quando eu estou dando treinamento de PBB. Por eu ter vindo da área técnica, por ter sido um desenvolvedor, isso me ajuda muito a facilitar uma sessão de PBB, tá. Isso me ajuda muito. Por exemplo, principalmente quando eu chego lá na parte do Steps Map e começo a quebrar, cara, eu sei, eu sei até onde ir, porque eu fui dev, eu sei. E aí, o que que acontece? Às vezes, tá um treinamento e a pessoa fala, pô, Fábio, como é que eu faço? Ah, pega um dev e coloca do seu lado pra te dar esse feedback. Por isso, tá, e aí é o primeiro ponto aqui do próprio PBB, tá. Uma coisa que eu digo, tá, meu pão, o PBB foi criado de um dev, né, E aí eu complemento, de dev pra dev. Claro que é uma, acaba sendo uma ferramenta boa pra PO, PMs, né, que tá ali dando direcionamento ao trabalho do time, né, o backlog tem essa proposta de direcionar o trabalho do time, mas foi feito de dev pra dev, ou seja, o PBB, ele é, por parte da técnica, organizar o seu trabalho, pô, né, com a própria definição de backlog, fala no Scrum, né, uma lista ordenada e emergente de tudo que é necessário pra melhorar o produto e é a única fonte de trabalho do time, única fonte do time. Então, o backlog é a única fonte de trabalho do time. Então, se você for ver, é a forma do time organizar o seu trabalho. Eu sei que tem PMs aí em cima que nunca desceram pra um desenvolvimento ali, que querem dizer que não existe backlog. Mas backlog não é do PM, né, o backlog é do time, vai pra organizar o trabalho do time, irmão. Então, nós temos que respeitar isso. Então, o PBB, a proposta do PBB é fazer esse trabalho de forma colaborativa, né, e aí deixar o time organizar o seu trabalho, tá, deixar o time organizar o seu trabalho. E aí, só uma curiosidade aqui, tá, o livro, né, é, pra minha surpresa, o livro, ele acabou, o público, claro, o público principal ali acaba sendo PO, PM, área de negócio, né, mas quem consome muito, tá, o livro, são pessoas desenvolvedoras, tá. Então, isso é uma coisa muito interessante, né, como o time se interessa por esse tema, né, de organizar o seu trabalho, tá. Então, é um pouco aí da minha visão, meu fom, relacionado a isso, tá. Não, perfeito. Por isso que eu comentei, assim, quando eu leio o livro, me vem todo aquele histórico daquela década, porque ele tem zero invenção. O que eu acho bacana do método que você criou é que ele tem zero invenção. Perfeito. Ele, é que é um feedback, depois de ter lido, fiz um curso com o Fábio, aqui dentro da Accenture, é um mini curso, na verdade, do curso que ele dá, um curso menor, sobre o método. E eu percebo isso, como um desenvolvedor, pra mim é fluido. Eu fico até pensando, e aí, eu gostaria de ouvir, você falou que as pessoas até perguntam se deveria ser dev, ou você indica ali de colar um dev. Mas qual a dificuldade que as pessoas têm no curso, quando estão fazendo com você? A gente vai já explorar o material aqui, pras pessoas entenderem, quem nunca fez, quem nunca conheceu. Mas qual é a dificuldade principal que eles têm? Porque, pra mim, parece muito óbvio, como um dev, você separa muito bem o que é o roadmap e o que é backlog, eu acho que isso fica muito claro. Uma coisa é o roadmap da aplicação, que o P.O. tá com o negócio, etc. Outra coisa é o backlog do time, de todas as atividades, como você falou. Tem que ser a verdade única do que o time vai fazer. E o backlog é muito maior do que o roadmap. No sentido de que é lá que é onde vai estar o detalhamento, o recinamento, aquela história de que o todo é maior do que a soma das partes, e o backlog sempre vai ser maior do que o que está visualmente ali no roadmap. E você consegue fazer essa construção com o método, e a gente vai já falar das práticas aqui, aí vamos entrar em algumas delas. Mas, enfim, qual a principal dificuldade que as pessoas relatam? Eu vou pelo que... Eu já quero começar até o vídeo aqui pelo que... Qual é a dificuldade do P.O.B.B., né? Porque o bom, todo mundo já sabe, lê e já entende. Sim, sim. A principal dificuldade que o pessoal relata, assim, pra você, ah, isso aqui demorou a cair a ficha, isso aqui... Eu tive que ler várias vezes, eu tive que fazer o curso pra montagem desse backlog. Olha, o que que acontece, tá? Eu costumo dizer que o P.O.B.B. acaba sendo um grande brainstorm ali pra organizar, começar, de fato, a falar de organização de backlog, né? E o que acontece, cara? Voltando até o que a gente acabou de falar ali, o mato era muito alto. Quando eu pensei em compartilhar o próprio método, né? Em um livro, foi praticamente 10 anos depois que eu criei o método, é pra ser um guia ali pra muitas pessoas que estão conhecendo agora, ou até que já trabalhem, mas não tem essa organização de pensamento de como organizar, de fato, um backlog. E aí, o que que acontece, Nilfão? Vamos lá. Primeira década no manifesto ágil, mato alto, tá? Só que, ao longo desses anos, nós fomos... Aquilo que era totalmente desconhecido, até como trabalho, como prática, a gente foi com experiência de vários... Desenvolvimentos de produtos que a gente passou aí, o que que foi acontecendo? Nós fomos também passando a conhecer aquele cenário. Então, vamos lá. Um ponto que, às vezes, passa despercebido, que a pessoa chega no PVB e diz, nossa, isso aqui eu não imaginava. Cara, você trabalhar a granularidade de backlog. Isso é um problema comum hoje, né? Antigo, e que ninguém olha. A pessoa se preocupa em colocar um item no backlog, mas não se preocupa em saber se aquele item já está no tamanho ideal para o time começar a trabalhar. Claro, isso precisa ser feito de uma forma colaborativa. Quem for desenvolver, precisa dar o feedback se aquele tamanho está ideal ou não. Então, por exemplo, tem uma técnica dentro do PVB que ele chama Steps Map, que é para justamente trabalhar a granularidade de backlog. Então, é um cenário totalmente... Não, tomamos conhecimento, não. Vamos trazer isso que a gente sabe que esse problema sempre vai ter quando você vai organizar o backlog. Então, assim, esses pontos... E isso fica muito claro no método, né? Você começa a organizar ali personas, funcionalidades, PVB, você... Poxa, nunca pensei, né? Então, você acaba trazendo ali um trabalho já de granularidade que, naturalmente, isso já vai facilitar o trabalho no delivery, né? Ou seja, quando o time puxar, automaticamente ali você vai ter já de trabalhar em boli de time, a própria vazão. Por quê? Porque você está numa granularidade boa que o time começa a trabalhar. Então, assim, trazendo um ponto aqui, né? Que às vezes passa despercebido e que já tornou um cenário conhecido e que a gente acabou trazendo no próprio método. E aí, um ponto, viu, Mufon? Aproveitando aqui também. É interessante, tá? Você falou aí, eu acabei lembrando aqui. O nome, né? O PVB vem de próprio backlog building, né? Então, construção. A gente até comentou um dia sobre isso, lembra? Pô, mas construção... Aí muitos acham que PVB é só para construir backlog e acabou. Mas a disciplina, a matéria, né? Não é início do backlog, né? E se você for ver o próprio conceito de backlog, na essência, né? Se você for ver... Sem estar ligado ao Scrum, que apresentou esse termo, esse artefato para a gente, e que eu digo que hoje é universal, né? Porque qualquer outro método vai precisar de um backlog. O próprio Kanban, né? Para seguir o fluxo aí, precisa ter um mínimo de trabalho. Mas se você for ver a palavra backlog, você deveria ser em duas partes. Backlog. Log aí, que a gente já conhece, né? O registro ali de alguma coisa. E esse back dá a sensação de atrasado. Então, a partir do momento que você tem os primeiros índices, já está atrasado esse backlog. Então, quem for trabalhar, vai ter que começar a puxar esse trabalho. Olha, não faz todo sentido para o nosso dia a dia, né? Até falando de pensamento, o sistema tem que ser puxado, não empurrado. E o que a gente vê por aí, o que é? É você empurrando o backlog no time. Você pega um backlog gigante, que o time olha assim, cara, não sei nem quando eu vou acabar esse backlog. Então, fere todo o conceito já de backlog. Então, tudo isso tem que estar relacionado com a prática do PVB. Então, voltando aí para o nome, né? Pronto, backlog build. Eu dei esse nome há um pouco mais de 10 anos atrás. Naquela época fazia muito sentido dar esse nome. Mas, hoje, tudo bem, né? Ah, vamos fazer algo mais contínuo, é. Porque backlog é emergente, tá? E, na verdade, eu até uso muito, eu já até usei aqui esse termo, né? Eu falo organizar... O PVB te ajuda a organizar backlog. Tá? Então, organizar backlog, para mim, é como se fosse um guarda-chuva. E, debaixo desse guarda-chuva, e organizar backlog, eu tenho construir backlog, refinar backlog e atualizar backlog. Então, o PVB vai te ajudar, sim, a construir um backlog com senso de direção inicial. O mínimo que eu preciso para começar a trabalhar e te ajudar a tentar começar isso da forma certa. Rapidamente, ele vai te levar para uma cultura de refinamento, porque ele sabe que backlog é emergente, está emergindo a todo momento. Então, você vai ter sessões ali de refinamento diário, a cada dois dias, três dias. O que vai definir a frequência do seu refinamento e a complexidade do seu produto. Quanto maior a complexidade, mais sem seu refinamento, você vai fazer, tá? E, depois, você vai estar lançando incremento de produto, tendo feedback, insight, analisando dados. Vai estar retroalimentando esse backlog. E, muitas vezes, está com descober contínuo, precisa retroalimentar esse backlog. Então, você usa o PVB para fazer essa retroalimentação, atualização do PVB. Então, o PVB vai te ajudar a construir, refinar e atualizar backlog. E, até mesmo, reestruturar um backlog existente, tá? Ah, Fábio, eu tenho um backlog hoje. Já está rodando. Eu consigo usar o PVB? Consegue. Fazer engenharia reversa ali, você vai trabalhar os gaps desse backlog que você tem hoje. É com um mind map aqui, que eu fiz. Depois, quem for assistir vai estar vendo aqui a... Vou colar um print aqui desse mind map. A construção que você fez, aí você vai contar agora o desenvolvimento histórico dele. Ele faz muito sentido porque você começa pelas pessoas. Então, você começa a definir ali o que faz e o que se espera. E uma parada que eu achei sensacional é que você começa por uma técnica de explorar as expectativas da pessoa. Então, eu acho isso super importante porque casa muito até com aquele template do Product Vision, que coloca lá para quem é, o que o produto faz, o que ele não faz, diferente de alguma coisa, etc. Você começa explorando ali a expectativa, depois tem o método ARO, né? Para começar... Método não, a técnica ARO, né? Para começar a ARO, para quem... Eu vou colocar um print aqui, mas é ação, resultado e objeto. Ou seja, você começar a escrever os cartões pensando nisso, e aí a gente vai para os step maps ali, que eu acho que é a técnica principal, apesar de ter o COORG, né? Para priorizar depois. Sim, sim. Também é super importante. A gente pode falar de cada um. Mas eu acho que a técnica que eu achei mais... mais refinada aqui do modelo é o step map ali. Como é que você chegou nesse modelinho aqui de... Que, como você falou, o nome faz muito sentido lá atrás, mas o building parece que você constrói e entrega para o time. Só que o método, na hora que eu ploto aqui, que eu vejo como você faz, pega a persona, método ARO para identificar cada um dos itens, aí começa a fazer um mapa dos passos desse cartão. Parece ser algo que você pode fazer a todo instante. a todo momento. Sim, sim. E fere até um pouco. As pessoas são muito caixinha, no sentido de que, cara, o Scrum diz que tem uma plane, aí você entrega para o time, começa a sprint, aí lá atrás, no Scrum, dizia, não, se for mudar ou entrar alguma coisa, quebra a sprint ou break a sprint e volta de... Só que a gente aprendeu ao longo do tempo que não precisa parar a sprint para reavaliar alguma coisa, trocar cartão, etc. Era uma visão bem romântica lá de trás. E o seu método parece trazer muito essa agilidade que o Scrum não tinha. originalmente. Porque o Scrum dizia isso lá atrás, não lembro com quais palavras, até o Manifesto foi tirando algumas coisas ao longo do tempo, como o próprio termo papel. Antes o Manifesto era bem claro, dizia o papel e o Scrum marcha. Depois ele não quis chocar com a comunidade, tirou o termo papel. Então, não sou eu que estou dizendo que é um cargo, mas também não estou dizendo que é papel. Então, o Scrum Guide foi mudando, mudando aos pouquinhos, mas não resolveu esse problema, de você também não ser tão fixo. E o seu método, ele traz essa recursividade, né? Me parece, assim, uma forma muito lógica que, beleza, eu tenho uma plane, planejei meu backlog, começo a desenvolver, se eu sigo um Scrum, mas ele é muito mais cambanizado, nesse sentido, né? Estou fazendo todo momento aqui, eu posso voltar, utilizando essas técnicas para repriorizar, para refazer. Então, eu acho que com o Camban, deve funcionar muito bem, mas para Scrum, é um complemento que o Scrum não tem, de conseguir dar essa flexibilidade. Sim. Como foi que você chegou nesse modelo? Então, meu fom, é muito interessante, acho que a primeira coisa, assim, eu sempre digo, eu não criei o PBB para vender treinamento, para escrever livro, né? Foi para resolver um problema dentro do meu time, né? Eu queria, de alguma forma, criar algo simples e chuto, né? E rápido até, para justamente fazer essa retroalimentação ali, né? Já que o backlog é emergente. Então, e assim também, esse modelinho que tem hoje, mesmo que simples e chuto, né? E rápido, foi um processo de expressão e adaptação, né? Então, eu ia ali e tal, funcionava, não funcionava aqui. Eu me lembro que eu demorei cinco anos para, de fato, compartilhar com a comunidade. Porque naquela época, né? Meu fom, vai lembrar bem disso, quando a gente criava algo, uma técnica, um método, uma prática, a gente sabia muito bem que era para resolver aquele problema específico dentro do nosso time. E a gente tinha muito cuidado, zelo, preocupação de já sair, olha, comunidade, mercado, é assim que se faz isso. Então, assim, a gente segurou muito, né? Hoje não, parece que a pessoa nem pratica, já sonha com algo, já quer compartilhar, mas olha o que eu queria, né? Então, a gente tinha muito esse cuidado, tá? E, de fato, com o PVB, eu fui inspecionando, adaptando. E o que o PVB tem hoje, mesmo que simples ali, enxuto, foi ao longo do tempo, tá? Então, eu fui... E como você falou, Jaquie, tá? Eu acho que essa mensagem, ela é muito importante aqui para essa live. O PVB, ele é algo que você pode ver, ele foi criado ali do dia a dia, né? É como se eu peguei aquilo que eu estava praticando no dia a dia, não, peraí, deixa eu só organizar isso aqui. Como eu andava sempre treinamento, eu vi essa necessidade, peraí, deixa eu dar um nome para isso, deixa eu organizar isso aqui para poder compartilhar em um treinamento, por exemplo. Então, acho que foi aí que foi formando o PVB, de fato, o Canvas, né? Eu me lembro de estar bem na modinha do Canvas em 2010, eu disse, pô, deixa eu pegar o Canvas como forma ali, né? É didático, né? De chegar e explicar, pô. Então, foi isso, foi dessa forma. Então, você vai ver hoje, né? A própria... Você chega no final do PVB, o PVB escreve as histórias de usuário. Pô, mas isso aí, eu fui perceber isso depois de seis anos que o PVB estava... Pô, mas é que dá para fazer esse encarque. E aí você vai ver que dentro dessas práticas, como você citou aqui, um ponto importante aqui também, meu fome, para quem está nos assistindo, o PVB não é para fazer descobre, o PVB não é para fazer encarque, o PVB é para organizar backlog. Então, vale a pena, né? Você ter um descobre inicial ali, uma encarque, traz esse conteúdo, se o time não se envolveu até o momento, agora ele tem que participar da sessão de PVB e falar assim, ó, está aqui o conteúdo, vamos organizar esse backlog. Então, a dinâmica do PVB, ali simples, rápido, enxuta, mas ela vai organizar esse backlog. E o que é interessante desse ponto que você trouxe aqui, meu fome, você chega nas pessoas, né? O que faz, o que espera. Ali, isso aí nada mais é do que um brainstorming de funcionalidade. Daí, mas, não sei, as funcionalidades, e como você já percebeu, né? Quando eu coloco as funcionalidades embaixo e aplico uma técnica de priorização nas funcionalidades, na camada do meio ali do canvas, você já tem um roadmap de produto também, que pode estar muito vindo de uma inception, por exemplo, com uma inception também, que é a saída dela. Então, assim, o PVB vai se encaixando com qualquer método que antecede e que vem depois, tá? Ele fica justamente ali entre o descobre, organizando o trabalho para dizer para o delivery, ó, segue ali, segue esse fluxo. Então, esse ponto, né? O que faz e o que espera. Cara, se você for entrar fundo ali, o que o PVB está dizendo? Ó, identifica a pessoa, o que ela faz, o que ela espera. O que é o que ela faz? É o cenário conhecido, irmão. Não, eu sei o que é isso. Muitas das vezes, você está organizando o backlog, você está com a área de negócio aqui. Você tem pessoas que conhecem, domina o assunto, especialista. Eles vão te dizer o que faz ali, o que aquela pessoa faz. Mas, muitas vezes, a pessoa não está com você ali, já que é a área de negócio, tá? E o que espera é o cenário desconhecido. E que, muitas das vezes, ninguém na sessão vai te dizer, mas um trabalho lá de descobre que foi feito vai trazer um conteúdo, uma pesquisa, só, pessoal, relacionado a essa pessoa, não tem nem esse conteúdo aqui. Ah, então, vamos começar a entender aqui o que faz, tá? Expectativa e organizar. Percebeu? O PVB, ele vai se encaixando tanto no cenário conhecido como desconhecido, ou até no meio termo ali, tá? Posso estar diante de um produto, eu tenho lá funcionalidades conhecidas, É como se o backlog estivesse ali entre o cenário conhecido e o cenário desconhecido. Claro, quanto mais inovador é o seu produto, mais desconhecido vai ser o cenário, né? Não, perfeito. Eu vou até mergulhar um pouco, eu tô com o meu Mind Map aqui do Steps Map, que é a técnica... Ah, perfeito. Eu acabei me esquecendo de comentar aqui, mas puxa aí. Que você coloca ali na linha do tempo, né? Os passos necessários, Steps Map, para quem não conhece o modelo, é você colocar ali quais são os passos, é mapear os passos de uma funcionalidade, que aquela funcionalidade vai ter. Ou seja, antigamente, o fluxo de um caso de uso, né? Quais funsos vai ter ali naquela funcionalidade. E o método que você chega para encontrar os PBI, né? Ou seja, como você chamou ali, até anotei aqui, quebra as pedras. Começa a quebrar as pedras para começar a refinar. E o PBB, ele casa muito bem com o Lean Saption e outros modelos ali de Discovery, para encontrar o que fazer. Mas o PBB entra naquele momento ali que na Lean Saption a gente deveria parar de explorar, né? Porque já está nas línguas. E uma coisa interessante é que na hora que a gente desce aqui para o backlog, esse quebrar as pedras eu tenho usado muito para juntar o que a gente chamava lá atrás de funcionalidade, na verdade, não funcionais, né? Requisitos não funcionais. Ou seja, na hora que você coloca aqui na linha do tempo todos os fluxos e o necessário para construir aqui dali, tem muita coisa que no dia a dia as pessoas não trazem para o plano. Eu tenho usado muito no Prodops, até no pré-mortem antes, cara, essa técnica aqui do Steps Map do Fábio, se a gente pegar aqui pensando exclusivamente em SRE, DevOps, etc., eu tenho uma funcionalidade que eu preciso encontrar, mas aquela funcionalidade eu vou ter coleta de métricas, eu vou ter observabilidade em geral, né? Não só monitoria, mas eu vou olhar as métricas, log, tenho as práticas de delivery, ou seja, para essa funcionalidade chegar em produção vai ter que ter coverage, de testes, enfim, uma série de requisitos ali que a gente chamava de não funcionais, mas estão nos Steps Map, para eu encontrar o que você chama de PBIs, Product Backlog Items. Então, os PBIs, na hora que a gente faz esse refinamento, que você abre o giro ali no final com tudo, aquilo que eu falei, o backlog é muito maior que o Roadmap, visivelmente, vai explodir, vai para várias equipes, quando a gente está fazendo esse refinamento, seguindo aqui a ideia do Steps Map. qual é a dica que você dá, depois eu vou até colar aqui uma imagem que tem até do livro que você coloca lá no curso, visualmente assim, mas qual é a dica que você dá para os times, e principalmente para pessoas que não são técnicas, mas estão conduzindo ali esse refinamento, ou conduzindo essa experiência, para não deixar nada de fora, quando você está pegando essa ideia, colocando ali nos fluxos e quebrando para refinar. Qual o pulo do gato que você acredita que as pessoas têm que ficar ligadas ali? Boa, vamos lá, eu acho que o Steps Map, que eu sempre digo, às vezes também estou no treinamento e falo assim, ó pessoal, vocês podem sair maninha aqui e não usar nada do PIB, mas uma coisa eu tenho certeza que vocês vão usar, o Steps Map, porque isso aí nasceu bem no dia a dia mesmo e uma das principais dores de trabalhar com backlog que é a granularidade. Então, é como o Milfon já citou aqui, então, a gente sempre faz esse exercício, imagina que eu estou com uma pedra grande, cara, essa pedra grande não tem como carregar nem com as duas mãos ali, imagina que eu preciso pegar para puxar para começar a trabalhar, não consigo. Então, qual é o exercício que eu tenho que fazer de quebra? Pegar uma marreta aqui, começar a bater, 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 quebrar, não sei quantas batidas precisam ser dadas, mas eu preciso quebrar até que chegue no tamanho e caiba numa mão e aí esse tamanho que caiba numa mão é o feedback que o time está dando, esse tamanho ideal para a gente começar a trabalhar. Então, o Steps Map, trazendo aí essa analogia, é essa marreta, ele vai te desafiar, aquela batendo, quebrando, e aí você foi, didaticamente, eu acabei criando todo um trabalho colaborativo e aí estruturei o Steps Map em duas etapas, então primeiro você pega as funcionalidades e mapeia o fluxo, mapeia o fluxo em passos, então, espera aí, para eu entregar, para eu desenvolver essa funcionalidade, o primeiro passo que eu tenho que fazer é isso aqui. Aí, eu até costumo dizer, vamos lá, realizar compras, o primeiro passo que você faz, eu preciso pesquisar o produto, depois, preciso selecionar o produto, depois, adicionar no carrinho, e assim, eu vou quebrando essa pedra maior. E aí, nesse momento, o Milfon citou aqui o modelo Aro, cara, que eu conheci em FDB, e ele ficou lá atrás com a FDB, mas é mais uma opção que você tem de representar um PBI, hoje parece que tornou um padrão, você falou em PBI, você nem fala PBI, você fala história de usuário, se você fala PBI para alguém, é capaz de não saber o que é PBI, que é pronto backlogging, aí você é o item do backlogging, então, a pessoa, a pessoa, acha que a história de usuário, a história de usuário é apenas a forma mais usada hoje para você representar um PBI, mas tem outras formas, tem o próprio modelo Aro que eu ressuscitei no livro, que eu conheci lá com o FDB, você pode representar um PBI por causa de uso, ou texto livre, como você desejar, isso é um acordo ali do que você vai fazer com o time, como é que o time quer ali que represente um PBI. Então, esse espaço, você já pode representar, a sugestão que eu vou você representar no modelo Aro, que eu consigo aproveitar a escrita do Aro e colocar dentro uma história de usuário, por exemplo, tá? Aí eu vou nesse exercício de quebra. Aí sempre, toda a prática do PBI vocês vão perceber que é valorizando a colaboração. Eu estou sempre pensando que eu estou com o time ali, todo mundo junto ali fazendo aquele exercício. Por quê? Eu tenho pessoas de UX aqui trazendo dados ali de discovery, eu tenho a área de negócio aqui que tem um conteúdo, o próprio time de desenvolvimento já passou por um desenvolvimento parecido em outro produto, vai trazer um conteúdo nessa quebra aí. Tá? Então, você vai. Agora, claro, eu preciso da área técnica aqui do time para dizer assim, esse tamanho é o ideal, não vamos quebrar nada do que isso. Quando você começa a falar em tarefas técnicas ali, opa, já deu, né? E aí tem uma, didaticamente, voltando a dizer, tem uma segunda etapa que é que eu vou evoluir os passos, mas vamos evoluir agora com perguntas, comentários e ideias. Não provoca a colaboração para a gente evoluir, para não ficar wise easy ali, né? E acabou, não. Vamos evoluir esses passos aí. Tá? Então, é muito interessante o Steps Map para justamente isso. E aí, nessa discussão, tá? Que aí você pode estar fazendo muito bem isso numa sessão de refinamento já ali no diário, né? Você pode começar a discutir esses pontos, né? Mas, peraí, o que é que tecnicamente eu preciso para entregar esse PBI, essa história de usuário, por exemplo, né? O Safe, que trouxe esse conceito de habilitadores, né? É até interessante, né? Porque eu acabo, de fato, habilitando algo de valor, né? E aí, eu concordo muito contigo, né? Que é um requisito não funcional, mas ele tem valor. Aí, muitas vezes, a gente fala isso, não, requisito não funcional não tem valor. Tem valor, por quê? Porque ele está habilitando algo de valor, mano. Então, se ele está habilitando algo de valor, uma história, um PBI, ele passa a ter o mesmo valor, praticamente. E aí, eu gosto sempre de dar esse exemplo, né? Imagina que a gente está desenvolvendo uma vitamina. Uma vitamina de fruta. Então, aqui eu tenho uma história de usuário de uma vitamina de fruta. Estou desenvolvendo. Qual o habilitador técnico que eu preciso para entregar essa vitamina? O liquidificador. Ele tem valor sozinho? Nada. Ele fica lá em cima da geladeira ou no armário, né? Só com um enfeite, o valor... Só com um enfeite, né? O quanto é bonito para enfeitar a cozinha, né? Mas, no dia que você vai fazer uma vitamina, cara, ele vai ficar louco ali atrás daquele liquidificador. Por quê? Porque ele passa a ter um valor muito grande naquele momento. Ele vai ajudar a entregar algo de valor que você quer naquele momento. Porque é tomar uma vitamina logo pela manhã, tá? E aí, até exploro muito isso no livro, né? A gente começa a discutir isso, ó. Então, olha, eu preciso do liquidificador. Você pode pôr isso com um PBI que vai habilitar esse outro PBI aqui que é a vitamina. Ah, eu não sei fazer uma vitamina. O que eu preciso? Pesquisar no Google. Precisa para dar receita. Então, a receita acaba sendo o que? Um habilitador exploratório para eu explorar mais aquele tema. Pessoal, na prática, o que é isso? Pô, vou desenvolver algo. Preciso consumir uma API. Pô, uma API. Consumir uma API. Preciso estudar essa API. Aí, eu levo para arquitetura também. Então, você acaba tirando da conta da história de usuário que é a vitamina, do PBI que é a vitamina. Pô, eu sei isso, meu fombo. Você está me achando que desenvolve. Quantas vezes a gente pegou uma história de usuário como esse exemplo que a gente está dando aqui da vitamina e a gente passou um tempo muito grande e a pessoa falou, cadê a vitamina? Calma, eu estou montando o liquidificador aqui. Né? Cadê a vitamina? Calma, agora eu estou estudando aqui a receita. Então, isso caía tudo na conta do quê? Desse PBI. Então, vale a pena uma sessão de refinamento ali com o PBI você começar a discutir esse ponto e o Steps Map vai suportar isso de uma forma colaborativa. Claro, todo cuidado para de fato você discutir isso quando necessário, né? Até para não aumentar ainda mais o seu backlog. Então, acho que esse o benefício, né? O Steps Map tem um poder de fato muito grande. Cara, eu acho que essa técnica aí, quem está no dia a dia, cara, adora isso. E é por isso que como eu já citei aqui muitas pessoas desenvolvedoras consumindo o Guilherme do PBB, tá? De fato, nasceu ali para ajudar nesse dia a dia, nesse trabalho que é sempre um desafio trabalhar com o backlog. Sim. Eu estava até procurando aqui no livro, na página 111 para quem tiver o livro fixo. Ah, boa. Que tem o template aqui do PBI, né? Porque como você falou, acho que é super importante. Muita gente já considera que todo item do backlog é um story, é um user story e foi bom reforçar esse ponto. E o interessante do teu template aqui é porque ele é bem completo e foge um pouco dessa regra do user story sem fugir, né? Porque tem um user story aqui também descrito com cenário, etc. Mas temos anexos, a lista de tarefas, cenários possíveis, habilitadores. Eu acho bacana esse formato. essa parte aí, meu fó, é que, assim, muita gente acaba me perguntando, Fabinho, peraí, como é que fica, como é que eu posso conduzir um refinamento? Claro, vamos pegar o próprio Sprung, o que é que guia um refinamento no Sprung? É o The Shuffle Ready, um acordo do time com quem estiver ali trabalhando no backlog. Então, eu acabei dando um exemplo do que eu vi por aí, em muitos times que eu passei. Então, geralmente, esse não é o que está escrito em pedra, você tem que respirar o acordo, mas eu acabei dando um exemplo do que vale discutir, do que os pontos importantes que vale a gente passar até para compartilhar um pouco da nossa experiência ao longo desses anos. E aí, aproveitando, meu fó, falando de acordo aqui, o PBB, ele acaba sendo algo ali que você vai seguir, vai te ajudar a organizar o backlog. Sempre foi um gap ali, nesse trabalho ali no Sprung, como eu falei, qualquer outro método que você precisa do backlog para começar o trabalho e continuar esse trabalho. Mas, assim, uma coisa que sempre eu falo também, a dinâmica do PBB, eu vou sugerir ali, está aí o livro, para quem quiser conhecer mais, mas nada impede com aquele grupo de pessoas que você está ali reunido para fazer esse trabalho de você ir fazendo acordos. Ó, pessoal, aqui nessa parte aqui de personas, o Fábio fala lá no livro que são as personas. Fala, cara, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo nosso aqui, até para se adaptar ao nosso contexto, aqui nós não vamos chamar de persona, aqui nós vamos chamar de setor, de área, porque se adapta muito ao nosso contexto. E aí você adapta o Scrum à sua realidade, o Scrum já, o PBB à sua realidade ali, ao seu contexto. mas a dinâmica em si ali, você vai continuar usando, tá? Mas você vai adaptando para o seu contexto. Pô, isso aí vai todo sentido quando a gente fala de agilidade, né? É, um outro ponto também que eu queria trazer aqui, até para você comentar um pouco, outros métodos, outros modelos, etc., eles são, eles dependem de um, como está estruturado, claro, a gente deve adaptar. mas, por exemplo, pegar o Inception, nosso amigo Carole, ele tem um conjunto de cerimônias ali, que hoje é muito difícil você encontrar tempo para passar uma semana fazendo as Inception, ali, a exploração, e principalmente quando você vai para um modelo mais tradicional, onde isso é feito com um board, né? Os VPs estão fazendo desculpa, é um absurdo, mas é assim que é na maior parte do mercado. E para você adaptar isso fica bastante complicado, porque você tem todo um mecanismo ali baseado também nessa sequência, no modelo, etc. Já o PBB, ele parece, assim, super flexível nesse sentido, porque você nem tem cerimônia específica, né? Você está usando a cerimônia que o time tiver ali. Ou tem alguma cerimônia que você gostaria até de rever e colocar no livro, cara, vocês deveriam fazer sempre isso aqui. Boa, boa. É, eu tive essa preocupação com o PBB até por ser uma opção, às vezes, quando você não consegue rodar um anicep de cinco dias, bloquear a agenda de todo mundo, já vi empresas que optaram pelo PBB e disse, não, porque o PBB eu vou conseguir ali bloquear no máximo três sessões aí de uma hora, duas horas, passar aí com o backlog com o censo de eleição inicial e depois eu vou criar já sessões de refinamento, né? Para continuar o trabalho. No fundo, eu sempre tive uma preocupação, tá? Primeiro de não criar um papel, um novo papel, que eu acho que já tem papel suficiente aí no mercado, né? Mas eu podia muito bem, né? Ter criado um novo papel. A PBB facilitei, tudo. Pronto. O PBB, ou algo parecido, né? Ou backlog owner, né? Então, mas assim, eu tive todo o cuidado para não fazer isso, né? Então, não precisa, já tem. Então, por isso que eu sempre digo, né? Para facilitar um PBB, claro, tem o PO ali pelo SPRAN, que é o dono do backlog, pode muito bem assumir esse papel, mas a gente sabe que às vezes o PO é a própria figura do cliente ali, então, o próprio Scrum Master pode assumir esse papel como um facilitador, agile master, agilista, agile coach, ou uma pessoa desenvolvedora de dentro do time pode assumir esse papel, acho que o mínimo que precisa é ter conhecimento em PBB, né? Saber, conhecer o método e ter o skill de facilitação, né? Para pegar um grupo de pessoas e levar para o outro lado, né? Agora, quem for participar da sessão não precisa conhecer PBB. PBB, de fato, ele é simples, né? Ele é de fácil entendimento, o objetivo foi esse, ele nasceu, eu junto com o usuário final lá no balcão da padaria, tá? Foi assim que ele nasceu, tá? Então, ele é de fácil entendimento e isso eu tentei manter também no PBB. Então, agora eu me esqueci da outra mochada. Então, na cerimônia, tá? Volta, vamos lá. Então, evitei o papel e também criar, assim, uma agenda, um formato e até mesmo novos eventos ali, cerimônias, né? Agora, claro, o que que eu faço? Eu tento, o que que eu digo? Você vai ter que ter um momento inicial ali para organizar o backlog, que é a construção de fato. Então, você vai, dependendo ali da complexidade do seu produto, você vai ter ali três, quatro, cinco sessões ali, tá? E aí, vale você olhar o seu contexto para definir certinho. Mas, geralmente, você vai fazer isso em uma semana ali para organizar, priorizar o backlog e dar o direcionamento ao trabalho do time. Rapidamente, você vai entrar numa cultura de refinamento contínuo, tá? Então, o que que eu faço? Eu aproveito, também que não é Scrum, mas acaba, o time acaba criando o que? Sessões de refinamento, tá? Então, e aí, eu tento fazer isso com uma frequência, não uma por sprint, eu faço uma por sprint, se o cenário for totalmente conhecido, ninguém tem dúvida de nada, então é o suficiente fazer uma sessão ali por sprint se você estiver usando Scrum, né? Ou a cada duas semanas. Mas, quanto maior a complexidade do produto, mais seis sessões eu vou ter que fazer. Três por semana, duas, todo dia. Volto a dizer, o que vai definir isso é a complexidade do seu produto, tá? Então, todas essas práticas aí que tem dentro do PMB, eu tento usar esse evento aí que é o refinamento, tá? Como se fosse uma cerimônia. evite o criar. O que acontece? Eu sempre acho importante o time participar de uma sessão de refinamento, ele tá refinando o seu próprio trabalho. Mas, às vezes, o que acontece? Não, não vamos parar o time, né? O time tá desenvolvendo. Mas, vem pelo menos alguém técnico aqui, um tech lead, alguém lá que dá o feedback na hora da quebra lá com os steps inéditos, não, tá bom o tamanho, ó, preciso desse habilitador, tá? Aí, quando o time todo não participa, vem um representante, o que que eu sugiro? Criar uma cerimônia, um evento chamado backlog review, antes de uma review do produto. Por quê? Pra o time todo parar e revisar o trabalho de refinamento, tá? E aí, até dar o feedback, né? Só, ficou bom, não ficou bom. Aí, dependendo do time, você pode até usar o Tapas, que tá no livro também, Porque faz um joguinho de carta, colaborativo, e aí, vai dizer se aquela história tá boa, tá no bom tamanho. Então, né? Isso também é muito importante. Então, basicamente é isso, tá, meu fom? Evito criar novas cerimônias, né? Não tem nada nesse sentido no próprio livro, né? Nem papéis, mas sempre olhe o seu contexto pra ver o que funciona bem. Não, perfeito. Até nessa sequência, e eu tinha esquecido até do TAPA aqui, que é o... de dar um TAPA no TAPA. Então, nessa sequência, até me lembrou um cenário onde eu tenho visto, assim, a utilização do PBB muito forte. Tem muita empresa que já chega o projeto pro time. Assim, até hoje, já alguém do área de negócio, sei lá, já desenhou todo o projeto, o que é que deveria ser feito, já chega até com dinheiro, na maior parte, e o time tem que quebrar aquilo e aterrissar com a realidade. Então, por isso que a sua dica, leva pelo menos um cara técnico? Acho que já é meio que o que as empresas fazem. Chega o projeto, o projeto já não é um... Mas pelo menos vai um tech lead, vai um cara mais sênior ali do time pra dar uma refinada naquilo e até aterrissar. E aí você sugeriu essa review, o backlog review, né? Esse backlog... Mas o backlog review, pelo que eu entendi, é... Já foi montado um projeto, acabou de aterrissar, chegou no time. Cara, precisa agora estimar isso, que é geralmente o que se faz, né? Então, tem alguma cerimônia de estimativa ali, alguma coisa, antes até de uma plane, das planes. E por isso que eu vejo o Scrum bem utilizado até hoje, porque tem muita realidade de negócio que ainda vive com 80, 90. E aí o Scrum casa muito bem com aquilo, até mais do que um tambão. Porque você precisa de pequenos blocos ali de racionalidade, senão o time fica doido. Mas antes disso, até... Nesse momento que quebra, seria só a cerimônia de refinamento? Ou você sugere, sei lá, quebra essa cerimônia? Vamos lá, o time vai usar um Scrum puro, já decidiu. Só que o projeto vem na plane do Scrum, é onde deveria as tarefas já terem sido descobertas, refinadas. Você só vai planejar, você não vai mais descobrir. Só que nesse modelo ainda, que é muito comum no nosso mercado, alguém pensou na área de negócio, mas muito alto nível. Muito alto nível. Ele descola aqui da realidade da aplicação. Porque eles estão pensando uma visão, às vezes, de usuário lá, às vezes vem até um desenho de tela, de um grande PDC, muito alto nível na realidade. Nesse momento aqui, qual que seria o caminho ideal para utilizar o PBB ali? Eu faço uma cerimônia de refinamento, chamo todo o time? Ou eu realmente faço algo mais magro, macro, magro, desculpe, e deixo para ir consertando ao longo do tempo? O que é que você sugere nesse... Ah, volto a dizer, tá, meu fono? Eu não tento escrever nada em pedra, mas o que tem funcionado comigo, quando eu entro nos times para ajudar nesse trabalho com backlog, é isso. Sessão de refinamento e a insensão de refinamento o que pode guiar é o definição de software, mas acho que mais do que você ficar deixando de acordo com essa definição, é você fazer o time entender o que ele precisa de trabalhar, entregar, deixar claro isso para ele. Até um ponto, Fábio, também existe, geralmente, quem trabalha nesse modelo quer uma previsibilidade, entre aspas, o nome é estimativo, mas é mentira, quer prazo com os entregáveis ao longo do tempo. Às vezes a coisa chega tão ampla que eu só vou descobrir realmente daqui a três meses como é que está aquilo, é mais nesse cenário. Então, nesse cenário ele tem uma previsão, o próprio Corg, ele pode me ajudar muito nisso, o Corg é um método de priorização que nasceu junto com o PBB, que se aplica muito ali dentro do próprio Canvas. Então, o que o Corg vai me ajudar? Além de priorizar esse backlog ali, ele vai me dar um plano de entrega, vamos lá, vamos pegar o Sprint como base aqui, que foi quem foi da onde, eu digo que é a mãe do PBB, que foi onde teve o Gap e nasceu, o PBB. Então, ele acaba me dando um plano de entrega. Agora, o que é legal do Corg, foi até uma fala do Maccom uma vez, só, você construir um backlog, vamos construir um backlog com uma Sprint, um backlog para três, quatro, cinco Sprint, para também nada mais do que isso. Então, o Corg vai acabar te dando esse plano de entrega, e aí você consegue ter uma prévia do que vai ser, aí através do Corg eu começo a atividade de refinamento, eu vou refinar o que está no topo, o refinado está no topo, e aí entra esse trabalho, é como ligar-se uma estrela, aí o time entra aqui e eu venho refinando aqui atrás, aí dependendo, você pode atrasar um pouco, mas não muito também, aí fica essa estrela, esse trabalho contínuo. Não, boa, só para quem não sabe o que é Corg, é um acrônimo de classificação, ordenação, organização. Isso aí, fechou. Isso. É C de classificar, O de ordenar e o org de organizar. Organizar. Vai estar o print aqui, inclusive, do Imaginou. O meu fone acaba sendo, na verdade, um framework de priorização. Porque você segue essas três atividades, sempre você vai primeiro classificar, depois ordenar da esquerda para a direita e depois organizar de cima para baixo. E aí você tem ali o seu plano junto com a sua priorização. Mas aí o que é legal do Corg é que quando você for classificar, você tem que criar os critérios de classificação. No livro, você vai ver duas sugestões, dois exemplos. Mas o que eu sempre indico? Você criar os critérios de classificação. Você vai criar um tipo de critério, urgência, criticidade, complexidade, e aí você cria uma escala para isso. Alto, médio e baixo dá um valor, segue a sequência Fibonacci, ou como coloquei no livro, frequência de uso, diário, semanal, mensal, e cria uma escala. Então, você vai criar por quê? Porque o Corg vai respeitar a complexidade do seu produto. Então, você vai ver o que faz sentido para o seu produto naquele momento. Isso que é legal do Corg. E é isso que acaba fazendo com que o Corg você possa usar para vários produtos, na hora de priorizar um backlog. Então, ele não vai chegar com nada pronto. Não, ele vai respeitar. Você está em uma sessão pessoal, vamos lá. Cada um pode colocar aqui dois, três, quatro critérios que cada um acha que faz sentido aqui para esse produto, para esse backlog. E faz uma sessão colaborativa, chega lá em dois, três critérios e sai priorizando o backlog. Então, isso é legal do Corg. Acabou falando aqui do Corg, né? Não, mas eu já estava puxando esse papo até para eu lembrei falando agora do Corg que eu uso ele bastante para uma técnica de modernização, assim, dentro do modelo de ProDops, principalmente quando a gente vai fazer otimização e modernização do que não existe. Eu uso muito o Corg para... Eu aprendi a fazer aqui com o seu livro para fazer justamente essa modernização classificando pela frequência de uso. Até o exemplo do meu mind map aqui é pela frequência de uso. Cara, com API em produção eu pego, sei lá, um e-commerce, eu tenho um carrinho e eu preciso fazer alguma modernização naquilo ali. O app consome x APIs. A frequência de uso é quais serviços mais utilizados pelo cliente. geralmente 80 a 20, você tem 3 a 5 serviços que são o pareto. Então, você já tem um modelo ali de classificação pela frequência de uso onde eu consigo ordenar, cara, onde é que eu vou começar a modernização que eu entrego o resultado rápido. O que eu acho fantástico do PBB é justamente isso. Eu não preciso fazer uma coisa muito grande. Eu tenho esses cenários que eles são complexos e pedem algo muito grande pela natureza, como a previsibilidade, etc e tal, mas ele me dá um modelo aqui que eu consigo fazer essa reorganização, essa priorização também em cima muito do imprevisível. Pô, quando eu vou modernizar uma API, não sei o resultado final ainda porque eu tenho que descobrir muito no detalhe performance especificamente de cada serviço. Eu vou ter uma fase exploratória em tempo de projeto, em tempo de execução. Então, eu estou usado muito o Corg, não podia deixar de falar nele aqui. E aí, trazendo até uma fala à toa aqui, né, meu Pô, com a visão do PBB. O Corg, eu vou previsar o backlog ali para começar o trabalho, mas ele fica vivo também. Porque qualquer item novo que for entrar no backlog já no dia a dia, quando eu for com esse item novo, eu passo pela classificação do Corg e vejo aonde ele vai se encaixar ali dentro do Canvas, debaixo de alguma funcionalidade personal. Então, automaticamente, o Corg vai posicionar para dizer, isso aqui vai ser desenvolvido logo nas próximas semanas. Não, só daqui a um mês. Então, isso que é legal também. O Corg, ele vai também deixar esse backlog vivo, tá? Não, perfeito. E isso vivo é super importante, principalmente nesse cenário que eu estou contando aqui, desses projetos de modernização, de atacar o que já existe. Isso que eu lembrei agora, você comentando sobre isso. A gente priorizou lá e encontrou que um serviço mais importante era o pagamento via Pix, lá em um determinado cliente. Cara, na hora que a gente otimizou um pouco aqui e dali, um serviço que ninguém esperava já foi para frente, porque eu tirei um mato alto, então eu tive que voltar a reclassificar as coisas. Eu já tinha montado um backlog para tacar uma lista de serviços, só que na hora que eu tirei esse principal da frente, outro explodiu que nem estava no backlog, nem estava mapeado. A gente descobriu durante a otimização. Não era um serviço muito frequente no sentido de volume, ele não era toda hora, mas na hora que ele entrava parava tudo. Então, a gente precisou ficar reclassificando e reordenando em tempo real, praticamente. Perfeito. Para poder colocar esse serviço aqui, eu vou precisar otimizar e modernizar novamente. O dia que ele acabou de entrar, então volta. Então, a gente estava usando o Korg ali, praticamente, muito bom. nesse cenário. E eu até fiz uma brincadeira, meu fono livro, eu fiz os desenhos do livro, e aí eu criei os backmodos. Então, olha aqui, aqui tem um backmodo. Então, sempre o desenho de backlog, formato de lista e com olhinho. Isso aqui é o capítulo do Korg. Você vai ver que tem um olhinho lá para dizer que na hora de priorização. Se eu for aqui, aí cada capítulo tem um backmodo. Deixa eu ver aqui qual é o próximo aqui. Tem aqui. Aí tem o outro backmodo com olhinho. Então, na verdade, aqui, esse backmodo está passando uma mensagem aqui. Olha, pessoal, o backlog, ele é dinâmico. Olha o refinamento aqui. Então, qual é a mensagem? O backlog é dinâmico. O backlog é emergente. O backlog é vivo. Então, eu preciso saber, ter isso em mente, para saber como usar o PBB. Porque senão, você vai vir de uma forma tradicional aqui, você vai passar dez meses com o PBB construindo o backlog. Então, isso que você citou fica bastante claro aqui no livro, que ele tem um começo, meio e fim no micro. Você tem alguns momentos de parada. Ou você pode adaptar, mas tem o momento certo para você também não ficar a todo momento sem ir enlouquecendo ali. E é o que eu costumo dizer. Se você tem um produto hoje, esse produto está sendo consumido de alguma forma, esse produto está vivo. E está recebendo feedback em sites, dados a todo momento. Então, você está retroalimentando o seu backlog. Olha a sua palavra, retroalimentando. Então, se o produto vive, retroalimentação, o que está acontecendo aqui? Está sendo retroalimentado. Então, o backlog, eu não posso não dizer que o backlog é o coração do produto. Então, essa retroalimentação, você tem que ter cuidado, você tem que cuidar disso. Por quê? É muito fácil hoje, quando você faz um trabalho de stove grindo, inception, aí depois organiza o backlog ali com o PBB, você começa, todo mundo brilha os olhos, rapidamente você perde esse backlog. Na retroalimentação dele, na retroalimentação dele. Cara, então, você mantendo o PBB na retroalimentação também, no refinamento ali, o que vai acontecer? Não o PBB vai ser a salvação de tudo, mas vai tentar manter um backlog saudável. E o que acontece hoje? No dia a dia do backlog, você vai entupindo, às vezes, desse coração, que é o backlog, e quando entope as vezes, o que acontece com o coração? Infarta. Meu fono, quantos, a gente já viu por aí, quem está nos assistindo aqui, infartar por causa de um backlog aí que ficou ingerenciável aí, cara, e a estresse que isso causa, né, para o time, para o cliente, para todo mundo que está ali. Então, assim, essas práticas aqui, que são realistas, né, que nasceram do dia a dia, acabam nos ajudando a manter esse backlog saudável. Não, você me lembrou de outro detalhe, eu sempre faço uma operação de prodópsia ali, e eu indico já há bastante tempo, que na plane, ou uma cerimônia específica, às vezes, até é necessário fazer um post-morte. Na plane, desculpa, na retro. então, cara, dedica um tempo ali na sua repetitiva, para você fazer um post-morte do que está acontecendo. Muitas vezes eu pergunto um PO, eu pergunto um cara de agilidade, cara, qual foi o problema do incidente de ontem, que teve um OR1? Nem ouviu falar, nem sabe. Eu sempre falo, gente, o software não é só delivery, não é só entrega. E o backlog, ele é retroalimentado com coisas que acontecem em produção. Então, se acontecer alguma coisa em produção, tem que entrar no backlog. Ele tem que vir de alguma forma para você reavaliar, reestruturar, recriar, se for o caso, modernizar, enfim, uma série, pelo menos, no mínimo, fazer uma avaliação. No mínimo, você vai ter que decidir com algo que aconteceu. Se aconteceu algo, tem que gerar uma aprendizada. Então, muitas vezes o time ali, ah, esse produto, ele não tem dono porque não tem mais update. Cara, mas se ele está em produção e as pessoas usam, algo vai acontecer, mas cedo ou mais tarde, algo vai contar. Então, como é que você sempre retroalimenta ali o backlog? Porque até no livro do SRE Book, do Google, eles falam da cultura post-morte. Então, você retroalimenta, desde a época que o livro saiu, eu fiquei com isso como prática. Tem que acompanhar o que está acontecendo em produção e isso tem que voltar para o backlog. E aí, mais uma vez aqui, eu acho que o modelo do PBB, por ser bastante flexível, permite também, assim, na própria retrospectiva, você está reclassificando, está reavaliando o seu backlog, que aconteceram coisas. Então, tem que voltar para ir para a plane seguinte, enfim. Dar a qualidade de hoje em dia também, tem muita coisa que o PBB pode ajudar ali no dia a dia. E é justamente isso, né? Interessante, o livro tem um ano e meio, estou até, estou olhando aqui na Amazon, o livro está com um ano e meio e ele está lá com um best-seller, ou seja, se manter esse período aí com um best-seller aqui no Brasil, para mim, é uma alegria muito grande. E é isso que você falou, o PBB não é só para pegar o backlog do zero e construir, ele vai ajudar no dia a dia também. Eu acho que em um ano de lançamento do livro, eu fui muito mais chamado para ressuscitar um backlog do que criar um backlog, né? E aí foi por isso que a gente aqui internamente, na Accent, a gente criou um serviço específico do PBB, que é o PBB Camp, que é justamente um framework para a gente trabalhar esse dia a dia do backlog. Muitas das vezes, ressuscitar mesmo, o backlog está lá, a venda da morte, né? E aí está trazendo estresse muito e a gente acaba trazendo essas práticas que algumas nós discutimos aqui e vai trazer um ganho muito grande para o dia a dia do trabalho. O backlog sempre é um desafio, o backlog sempre, sempre vai ser, porque não... Mas que a gente vai evoluindo aí, conhecendo algumas áreas ali, cortando o mato aqui, mas acho que sempre vai ser um desafio, porque a gente vai estar sempre diante de produtos completos, inovadores, e vai ser sempre um desafio trabalhar com esse tipo de produto. Não, beleza. Bom, Fábio, agradeço, até que enfim a gente conseguiu gravar, né? Estou gravando já há um tempo. Agradeço bastante aqui a sua presença no canal, muito obrigado pela visita e já está convidado aqui para a gente falar mais sobre o PBB, principalmente em outras áreas, que eu tenho usado o PBB em todo tipo de projeto que a gente enfrenta, modernização, migração, projetos de move to cloud, projetos de DevOps específico, enfim, tem um backlog, precisa de um backlog, o PBB está ajudando para caramba nisso aí. Pô, muito bom. Pô, muito bom, Mifão, obrigado aí pelo convite, pô, valeu muito o papo, né? Também estava animado aí para chegar esse dia, mas vamos estender esse papo. Acho que entrar nessa parte aí que você citou é o que muita gente tem me perguntado ultimamente, então acho que a gente vai gerar um conteúdo importantíssimo aí para essa... e mostrar que, é o que eu falo, backlog é a única fonte de trabalho, backlog é para organizar qualquer tipo de trabalho. Claro que a gente acabou nascendo e está muito associado a produto digital, mas é para qualquer tipo de trabalho que você precisa organizar para dar um direcionamento ao time, né? Então vamos sim, vamos estender esse papo aqui, vai ser muito bom. Valeu, até mais, pessoal. Valeu, pessoal. Um grande abraço.